Em um quarto de um hotel, roucamente apaixonado Eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada, e o meu sono que não vem Será que me convém, sair assim cortando a estrada Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém Será que me convém, ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu pular passei, saudade me apertou mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante, e o carro eu acende Eu quis fugir do destino, fugir da realidade E supocando a saudade, aquela cidade, fui deixando pra trás É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém Será que me convém, será que me convém, ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu pular passei, saudade me apertou mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante, e o carro eu acende Eu quis fugir do destino, fugir da realidade E supontando a saudade, aquela cidade, fui deixando pra trás É que esse meu desatino, é uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno Que me satisfaz Amor diferente, olhar de ser espetado Amor diferente, olhar de ser espetado Amor diferente, olhar de ser espetado